O casal é encontrado morto dentro de um apartamento, num condomínio de alto padrão, no Itaibibi, zona sul de São Paulo. A polícia acredita que João Alberto tinha matado a esposa Renata e depois se suicidado. João Alberto era diretor-presidente de uma famosa rede de estacionamento e Renata era advogada. E a polícia investiga o que teria motivado o crime. Aí você vê a imagem dela e do esposo. Então a polícia acredita que primeiro ele matou a esposa. Tudo aconteceu exatamente aí. Neste apartamento. Põe no ar. Foi no 12º andar do edifício que as mortes aconteceram. A advogada Renata Vieira de Souza Ferrão, de 51 anos, foi baleada num dos quartos do apartamento pelo marido dela, João Alberto Ferrão, de 64 anos. Pouco tempo depois, o empresário se matou. O corpo dele foi encontrado dentro da piscina, numa área externa da cobertura onde os dois viviam. O edifício de alto padrão fica na região do Itaim Bibi, zona nobre de São Paulo. O empresário era morador antigo do prédio. A advogada veio pra cá quando os dois se conheceram, há aproximadamente cinco anos. Os peritos do Instituto de Criminalística fotografaram e fizeram a análise de vestígios que possam ajudar a entender o que aconteceu dentro do apartamento. Foi preciso do apoio de homens do Corpo de Bombeiros para que os dois corpos fossem retirados do edifício. Os moradores ficaram assustados com a notícia. Este senhor, que mora no mesmo prédio, diz que o casal aparentava ter uma convivência normal. O convívio deles era muito bom. Ele colaborava com o prédio, com a síndica. Ela é uma pessoa sociável, uma pessoa dócil. Um casal assim que um complementava o outro. Então eu fiquei surpreso. Estou ainda. Estou em choque. Um amigo da advogada que não quis gravar a entrevista disse que o casal estava em processo de separação. João Alberto era diretor-presidente de uma grande rede de estacionamentos. A polícia civil investiga o caso e apura a existência de uma suposta carta que teria sido deixada no apartamento.